Os Parnabianos de traços do que? De borruchos. Então eles se invadiram dentro da cultura de escolas literárias. Aí vocês fazem perguntar assim, professor, o que é que ele ergueu do Parnabianismo? A preocupação formal, a preferência pelos poderes, os anjos rimados e notificados. E o que é que ele ergueu do simbolismo? A musicalidade, as sujeções, as imagens do que? A metafólica, a perder o que é difícil. Beleza. Olha, aqui nós vamos entrar na obra. Então na obra nós temos o que? Sangue, que é a história dele, que nós temos de hoje. Jófilo, de 1917, é a obra que ele fez de homenagem da Certo à natureza, ele celebra a natureza. Ferrario, eu falei para vocês que aquele texto, que ele fez de homenagem ao Poeta Bell. Pandora, é a obra mais técnica dele e, portanto, mais parnasiana. Nós temos o Verôncio, Verôncio é uma obra marcada pelos sentimentos da feita, quer dizer, está relacionada à morte da primeira esposa. Aí a lembra, a lembra é uma obra que está acabada. E quem não chegou a concluir, ficou impossibilitado de concluir essa obra. Não está adiante. Aí a partir desse aqui, nós já vamos entrar no estudo de sangue. Então o que é que nós temos? A forma literária é verso. O gênero literário é lírico. Você sabe que toda obra poética, ela está interrível dentro do gênero o quê? Lírico, não é? A espécie literária. São poemas variados. Agora, com a predominância de quê? De somente. Aqui ocorre a predominância de quê? De somente. Aí você pega a escola literária. É claro que nós temos traços parnazianos. Mas cante é uma obra na qual vai predominar o quê? O simbolismo. Não esqueça disso, pai. Vai predominar o simbolismo. Embora apresente também traços do quê? Parnazianos. A estrutura da obra. Eu não sei se vocês já viram esse livro de um sangue. Vocês já viram? Esse livro sangue? Eu trouxe para mostrar aqui para vocês. Eu trouxe para mostrar para vocês sangue. Esse livro não existia mais no mercado. Eu fiquei procurando e não encontrado. O que você encontra aí nas literarias é as poerias completas. Mas aí fica muito volumoso, que reúne todas as obras dele. E acaba formando um livro muito caro. Tipo o quê? 35, 40 reais. E aí foi lançada uma nova edição de Santos. Esse livro, inclusive. Ele é pequenininho, esse livro. Lançado desse livro. Na época, quando ele lançou e reassiste esse livro, a tiragem foi uma tiragem pequena. O quê? Trazendo exemplares, para vocês terem uma ideia. O professor Alicidade agora lançou uma edição de mil exemplares. O que essa obra vai ter sobrado nesse ano, vai ter sobrado em dia. E o próximo lá, justamente. São dois anos para ter que se vende uma tiragem de mil exemplares. Para vocês terem uma ideia. De quanto que lê porco! Tá bom? Mas é um livro que me surpreendeu muito. Eu não esperava que esse livro fosse tão bom, não. Eu tinha a impressão que o melhor livro dele, Tá certo, era Jodíaco. Mas essa obra aqui é uma obra extraordinária. E aí, como é que ele publicou essa obra se ele era estudante? As custas do pai. Estudante vive sempre as custas de quem? A festa do pai. Então, deixa eu colocar aqui a estrutura da obra. Publicada em 1908.